Deixar Queixas, sabes bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja o olhar de quem ama É a primeira vez, depois do acidente, que eu saio do Brasil. Foi bom que foi pra Venezuela. Eu amo a Venezuela, pátria livre E também pelos 192 anos da independência do Brasil Que vamos comemorar aqui, em Venezuela E graças ao nosso embaixador, Rui Pereira O samba, ele é agregador No samba, não existe hierarquia O samba, todas as pessoas são iguais Sentam-se numa mesa e começam a tocar Aí presidente da república ou um operário Ficam iguais Então eu acho maravilhoso isso no samba Ele tem esse poder agregador Esse poder transformador O samba, como diz Caetano Veloso É o pai do prazer É o filho da dor É o grande poder transformador Quando estou triste Vou pro samba, fico feliz Se estou feliz, fico mais feliz quando vou pro samba Eu me sinto muito honrada Porque o samba é uma música negra Na sua maioria Quem faz é um negro E eu ser representante dos negros É uma honra muito grande pra mim Os prêmios são importantes Eu dou importância a todos eles Tanto que tenho todos eles na minha casa A minha casa parece um museu De tanto prêmio que tem Eu dou importância a todos eles Agora é claro que existem alguns Que tem uma importância maior Como por exemplo o Grammy Eu recebi o Grammy pela minha obra integral Meu conjunto de obra E recebi o Grammy agora esse ano Com o meu novo disco Nosso Samba Tá Na Rua Bete Carvalho Nosso Samba Tá Na Rua Que eu trouxe para vocês aqui Para vocês terem esse disco aqui Na Venezuela Vejo com bons olhos Porque a música brasileira Eu acho a mais linda do mundo Modéstia à parte Conheço pouco Não muito Pero Gosto muito de prestar homenagem Ao país em que eu vou E principalmente um país como a Venezuela Que é um país livre Que é um país de Pessoas muito simpáticas Muito dadas Muito risonhas Então eu vou cantar com o maior prazer Uma música do Ali Primeira Chamada Pátria Buena Que o céu É deserto e sem perigo de luar Se o clarão da luz Do teu olhar Eu vou cantar com o maior prazer Que é um país que eu que estou a fazer Mas eu vou cantar com o maior prazer